Ok, ah meu Deus do céu, mano não dou pra esse tipo de jogo, ai meu Deus, sai daqui Certo, 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 nada da Chica, nada da Chica, tô nervoso, tô nervoso demais, tá quase acabando E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo, para informar que agora temos também Um segundo canal, onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário O link está na descrição do vídeo Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o boss com mais vídeo no canal E pessoal, estou aqui hoje para pagar uma dívida junto com vocês Um desafio que eu fiz há muito tempo aí atrás E quando estivesse pegando 60 mil estritos ou estivesse chegando no próximo Eu ia começar a jogar Five Nights and Freddy's aqui Ave Maria! Eu fiz essa promessa e meio que me encarar e me arrepender dela, tá? Porque Five Nights and Freddy's com voz é uma coisa que não combina muito, cara Não, nada a ver, irmão Quem me conhece sabe que eu não gosto de jumpscare, cara Eu não gosto, não gosto, não tem quem faça eu gostar Cagão! Mas estamos aqui hoje, mostrar para vocês que eu também, que eu também consigo, cara Se vocês conseguem, eu também consigo Já verei muita coisa pior, cara Eu não consigo passar na segunda noite do Five Nights Pois é, a gente vai estar jogando aqui Five Nights and Freddy's Um começo, desde o começo, né? Não vamos fazer a primeira noite, porque a primeira noite eu já fiz aí um vídeo anterior Morrendo de medo, tá? Mas fiz E hoje vamos dar continuidade aí Segunda noite Do Five Nights E bora ver no que é que vai dar Vai dar merda, vai dar merda Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Deixa o seu like nesse vídeo Caso você queira Que eu continue trazendo o Five Nights and Freddy's Que é muito importante que você deixe o seu like Para poder entender que vocês gostam desse tipo de vídeo Vocês não estão entendendo? Eu preciso entender que vocês gostam desse tipo de vídeo Então deixa o seu like Se inscreve no canal Bora bater os 60 mil aí E aí é God Curtir o Big Que vai ficar muito feliz com vocês Belezinha? Show de bola Sem mais enrolação Vamos para o vídeo de hoje Começou Começou a segunda noite Meia noite, cara Confesso para vocês Que eu já estou bem treinado Andei platicando muito Para esse dia, cara Eu tive que fazer a primeira noite novamente Aí, então Porque eu já tinha deletado meu jogo Eu pedi E demora desse tanto aqui para carregar? É demorado sim Travou? Oi Oi Eu já estava para abandonar o jogo Bora aqui Bora aqui Olhando câmera Suave Beleza Vamos olhar de novo Olhei ali nada Dei uma treinada aí na internet Já sabendo Procurando dicas aí De como passar Ai meu Deus do céu O cara está falando de novo Certo, certo, certo Bora Nada aqui Cara, eu não gosto desse sistema do mouse Que fica passando direto da tela Vamos olhar aqui E os bichos estão quietos na deles Provavelmente eu não conversei tanto aqui Porque eu fico muito nervoso Quando estou jogando Five Nights Eu não consigo me concentrar muito bem Então Provavelmente eu não falo tanto na gameplay Olha o satanai já está com a cabeça do lado de fora Já tem gente aqui no meio do corredor Meu Deus do céu Teto Teto Duas horas da manhã Duas horas da manhã Duas horas da manhã Não Que duas horas Segunda noite Eu estou lesando É doze horas ainda Nada aqui Nada aqui Pô meu Deus do céu O Fox está ali Está bem doido Está manso por enquanto né Vamos olhando aqui Está ele aí Tudo bem aqui Tudo bem Olha o capeta aí Já está no meio do corredor Já Boni 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 Tá Vamos olhando aqui Tudo bem aqui Olha as camerazinhas O Fox está lá Tranquilo Está lá na casa Está lá debaixo da casinha dele Atrás das cortinas Vamos olhando De novo Cadê o Boni 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 Cadê você Será que a Chica está por aqui Cara De vez em quando Eu vou querer chamar a Chica de Lala Vocês me perdoem Eu já vou logo avisando Que provavelmente Eu chamo a Chica de Lala Não vai ser a primeira vez Que eu faço isso Eu já fiz isso em outros vídeos aí Então Nem Vocês vão me zoar Nos comentários Que eu estou até vendo Na hora que arrochar aqui Eu estou até vendo Que eu vou trocar de nome Mano Bora que agora Que é uma hora da manhã Esse relógio aqui não passa não Pelo amor de Deus Meu Deus Já poderia ser umas três da manhã Andar velho Tamo aí Tamo aí Tamo aí Cadê os bichos 74% da bateria Tá nice Tá tranquilo Tá godo demais O bicho está no meio de corredor Ali Não sai dali Beleza Beleza Nada da Chica Beleza Olhando aqui Olhando aqui Fiquem ali Cara Tem hora que dá uns barulhos Esquisitos Nada aqui Olha o bicho Olhando na câmera Ai meu Deus O bone está aqui Meu Deus Sai daqui Cara Eu não sei o que é Que acontece Mano Não é que eu tenha medo deles Cara Eu só não quero tomar um susto Do nada Eu não quero que ninguém pule na minha tela Porque eu fico muito próximo do computador aqui Vocês estão sem noção Capeta 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 Tá vamos aqui Abrir Vamos embora Oi Oi Ai meu Deus O capeta já está ali O bicho Diabo Já está aqui do meu lado Mano Será que ele já foi embora Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Fox está aqui Está tranquilo Deixa eu ver Ainda está ali Ainda O bicho ainda está ali Mano Vazando aqui Vem aí Foi embora Foi embora Deixa eu dar uma olhada Se está aqui no corredor Beleza Aí Voltou lá Beleza Está tranquilo agora Tranquilo demais Estamos aí Três horas da manhã Não estamos conseguindo aqui Estamos conseguindo Essa daqui Minha primeira tentativa 49% 49% Toca do pirata Toca do pirata Meu Deus Ok Nada aqui Esse lado direito Está sossegado Não está acontecendo Nada de errado Nada da chica Chamando de Lala Ia chamando de Lala Mano Nada da chica Ali Oi Oi Ok Ok Aí capeta Só que a porta já deixei fechada Estou ligado em você Estou ligado Estou ligado Estou ligado Estou ligado Você chegando Já fechei antes Vai Bonnie Vai embora Bonnie Tá O Bonnie Nessa noite Está me infernizando Se eu não estiver enganado Na terceira Deixa aí nos comentários Pessoal Eu tenho quase certeza Que na terceira noite Quem vai ficar Olha Olha a chica aí Essa meli Essa meliante mesmo Tenho certeza Que na terceira noite Ela vai começar A encher meu saco Ela já está aqui Ela está se aproximando Só porque eu estou com 30% de bateria O Bonnie saiu daqui Abre essa porta aí Mano Está gastando energia aqui Aqui não tem energia Para sair a fur não Agora estou ficando Doido de pedra Estou doido de pedra já Estou ficando muito nervoso Meu pé aqui já está Parecendo que eu sou Baterista de uma banda de rock Muito louca Minhas pernas Estão muito doidas aqui Estou todo me tremendo já Aí Ela está só olhando Para a câmera Vai Ai Ai Fica aí E nada do Fox O Fox É aquela carreira dele Eu já tenho que ficar esperto Eu já tenho que ficar esperto Eu tenho que ficar espertíssimo Agora É um bom número Que é o corredor Beleza 24% 4 horas da manhã Meu Deus não passa não Bora 5 horas aí Bora 5 horas Mano Vem 5 horas Vem 5 horas Bora 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 Vamos que vamos Vamos que vamos A galerinha Eu não pretendo postar Todas as noites De uma vez não Vocês vão com calma aí Que o coração aqui É fraco É isso Bora Sai daqui Satanás De orelha Ok Tem nada aqui Tem nada aqui Bora Ok Ah meu Deus do céu Mano Não dou para esse tipo de jogo Ai meu Deus Sai daqui Certo 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 Nada da Chica Nada da Chica Estou nervoso Estou nervoso demais Está quase acabando O bicho está na minha porta Achei que ele está aqui Achei que ele está aqui do lado Está bem encostado Esse satanás ainda está aqui Está consumindo minha bateria 12% de bateria 12% de bateria Amigos 12% de bateria E no Meu Deus Chega o Natal E não chega 6 horas Chega o Natal E não chega 6 horas Estou ficando doido de pedra Já Estou doido de pedra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos Vamos Bora 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 Dá 6 horas Dá 6 horas Dá 6 horas Meu Deus Que noite mais longa Ai Cadê a Chica 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 Ai meu Deus do céu Ai o Fox está saindo Caralho Caraca mano Caraca mano Caraca Dá 6 horas Velho Dá 6 horas 4% 4% 4% 4% Vem 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 Boa Ai meu Deus do céu 2% O Fox está chegando O Fox está vindo aí Não vai dar 1% Agora entregar a Deus Vou entregar aqui a Deus Já era Aê Meu Deus Meu Deus do céu Aê Graças a Deus Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Caraca Eu estou todo me tremendo aqui mano Eu estou todo me tremendo Espero que vocês tenham gostado Vocês não sabem a dificuldade Que é pra mim Gravar esse tipo de coisa aqui Pra vocês Cara Nossa 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 Eu ainda Estou tentando acreditar Que eu fiz isso mano Ainda bem que eu fiz sossegado No final o Fox Ia me pegar cara Ia demorasse mais um pouco ali Eu estava sem bateria Eu não ia conseguir Mas lembrando pessoal Deixa o like aí Eu não vou postar todas as noites De uma vez não Vou postando durante a semana aí Belezinha Até a gente pegar os 60 mil Belezinha Show de bola Ajuda o canal aí pessoal Conseguimos aí chegar Em mil inscritos Lá no canal secundário Se inscreve no canal secundário Vamos nos ajudar também Eu com esse novo projeto Lá no canal secundário Trazendo o Brawl Stars E Free Fire Night Para vocês Bom pessoal Eu vou finalizando o vídeo Por aqui Um foto abraço A cada um de vocês Valeu Falou